De Vênas, Consaio, Sejam todos os bem-vindos Alô, baixo Madureira Vamos registrar esse sonho Vamos cantar, tá? Sem você, você ia ver o que nunca cheguei Sem você, me vi o tempo que me repensei Eu me vi naquelas folhas de outra estação Sem vida, só barrilhas secas, ver no chão Acredito hoje em coisas que me ensinou Acredito que dias melhores estão por vir De amor e de verdade surjam no olhar Acredito Eu quero ouvir vocês cantando aí Vamos mostrando essa energia Madureira, canta! Chupa, chega, senha Você dizendo Que já não me ama Ensaiei mil coisas pra falar Pra mim são difíceis Sem dizer Sonho de amor, sua voz Chama Sei que parece clichê Meu amor, meu amor, vamos fugir Meu amor! Meu amor, meu amor Fica sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Voltar Voltar Que ando, amagando a solidão Você me fez sentir o coração forçar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser Por você Por você Queria ser melhor Por você Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo enchecer Você dizendo Que já não me ama Ensaiei mil coisas pra falar Pra mim são difíceis Sem te dizer Sonho de amor Sua voz me chama Sei que parece clichê Meu amor, meu amor, meu amor Vocês, vocês, vocês Você, vocês, 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 vocês Por você Por você Por você Amor Eu tive que beber Pra acordar Você me fez sentir o coração forçar Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Por você Amor Eu tive que beber Pra acordar Você me fez sentir o coração forçar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser Melhor Por você Quem gostou dá um gritão aí E... Obrigado, hein Jonathan Silva Cante Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não desisti Que viado gostoso Deixava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Chegou Vitor No mesmo lugar Vamos Vem Vai Se não voltar Em cima de vez Com a solidão Outra vez Sentindo Essa alegria Meu amor Alguém que chegasse pra me engançar Me entreguei de novo lá, mas quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Meio me aclamar de buscar a solidão Quando eu me senti não é uma alegria Isso é tudo nosso, hein? É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quanto menos esperava o teu perfume Estava aqui espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade te encontrei no meu lugar Meu amor, esse sentimento no meu coração Meio me aclamar de buscar a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Alguém que chegasse pra me engançar Me entreguei de novo lá, mas quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Meio me aclamar de buscar a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Diz pra mim que vai ficar Você sabe, precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu, não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar Teu coração é o meu lugar Será que me deixou que eu beguei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Quem souber, quem souber Canta, canta, toma cuidado E isso é intriga Está me lembro de avastar de mim Nossa história não termina aqui Eu não acho que o que eu é Eu não sei ter sombrou mesmo Eu aqui olhando telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu vi O feito bom Sempre caiu no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Checeu de me avisar Agora sei por que Eu tento te entregar meu coração Parece que amar quem não te quer Pra que continuar agindo assim Um dia você para pra entender Eu tento te entregar meu coração Parece que amar quem não te quer Pra que continuar agindo assim Um dia você para pra entender Que tudo é seu amor Pra você Diretamente São Paulo Vamos! Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu vi O feito bom Sempre caiu no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Eu quero ouvir o seu nome Eu quero ouvir o pessoal cantando Vamos tocar baixinho Isso aqui é a Madureira, nossa casa Cantem, cantem, cantem! Eu quero ouvir o seu nome Eu quero ouvir o seu nome Eu quero ouvir o seu nome Sensacional, hein? De férias com o zaiu Olha o mais alto! Eu quero ouvir o seu nome Eu quero ouvir o seu nome Pra que continuar agindo assim Não tem que continuar agindo assim Um dia você para pra entender Se a Madureira Eu tento te entregar meu coração Você quer saber agindo assim Parece que amar quem não te quer Te vai Pra que Não tem E desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo não é seu nome Pra você Coração Gente apaixonada Canta, encanta! Chora toda vez Entre nosso quarto toda vez E olho no espelho toda vez Vejo o seu retrato Eu não tô legal Vai ser fácil te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada Que eu faça Vai mudar Sua decisão De separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta De razão Pra você Caso de traição Não tem Canta, canta, canta Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Você projeta o mundo, hein? Sem o teu amor Chora toda vez, entra em nosso quarto toda vez E olho no espelho toda vez e vejo o seu retrato Eu não tô legal, não vai ser fácil te recuperar Vontade de viver, tô sem astral, por falta de você Pior que nada que eu possa vai mudar sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos, tá coberta de razão Pra você casos de traição não tem Sim, sim, sim! A vontade de dar pra te arrepender E vou ser um rede fraco que eu traí em você Sabemos bem que eu sou Alô, Léo! Alô, Pirini! Só meu só Alô, Chácara do Rio! Alô, Marcelo! Vamos! Não serei eu mesmo Sempre tá de razão Pra me arrepender Eu traí em você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei eu mesmo Um beijo Ficou na lembrança Fechando o desejo Nem sei o que dizer E agora Vendi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Sabe um dia Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Mas eu tudo errado Correndo atrás Eu quero ouvir vocês aí cantando Cantem, cantem, cantem! Eu vou... Mandar um abraço aí pros meus amigos Doce encontro Eu tive a oportunidade De cantar com eles E eu amo essa música Coisa linda Já passei Hoje liga Hoje liga O ar descuquei Nossa dança Toda vez Outra vez Toda vez Toda vez Chores Ora nem vem Por você Já passei Diretamente São Paulo Jorge Paulista E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia O inesperado Me traz esse prazer De te ver de te ver de novo Andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correndo atrás Baixinho, 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 baixinho Quero ouvir, quero ouvir vocês, vai! Você é madureira Qualidade mútua Chama ela que ela vem Olha o meu fã-clube Minhas princesas Já passei 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 A nossa canção Toda vez Agora Chorei Na hora Na hora Nem vem E vindo por você Já passei Já passei Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazinho que me ficou Nesse céu de estrelas que ela me levou Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos Tira, tira! Tira o desejo Pagode gostoso, hein? Olha o mais alto! Eu quero ouvir vocês cantando aí Tira! Tira! Tira essa venda, tira! Tira, tira, tira! Vou tirar essa venda que me encerrou Simone! Tira esse golpe que me arrasou Sempre existe espaço para um novo amor A felicidade é superior Tira dos meus sonhos Tira o desejo De estar com ela Apagadamente Quase diferente A gente Oh O Tira! Tira ela de mim Beija a minha boca que ela fechou Tira ela de mim Tira essa mulher do meu coração Tira ela de mim Beija a minha boca que ela fechou Chegou a minha boca que ela fechou Tira ela de mim Tira ela de mim Melqui! Toninho Santos Esquece! Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver pensando de amigo pra desabafar Se for na Ana, te amo, tá? Esquece! Escolhi! 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 Escolhi você! Eu sou a minha mulher Eu sou a minha mulher Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Vamos! Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém O amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho Tô solteiro, tô solteiro, hein? Quem gostou não gritam aí! Sabe que todo sábado é um céu-clima aqui? Nosso pagode a gente faz sempre ao vivo Sem repertório que vem na cabeça A gente vai cantando Por isso que a gente tá aqui há quatro anos Certo, mais alto? Te amo É tudo ao vivo, né, mano? Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvacei Não tive coragem Tô vendo sempre que me batem saudades Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Pergunto se depois esvacei O meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se é essa noite eu te ligar Se acaso Sensacional, hein? Dizendo Te amo, te amo Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvacei Não tive coragem Tô vendo sempre que me batem saudades Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Tô rejeitando os convites pra beber O meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se é essa noite eu te ligar Se acaso Te amo, te amo Te amo, te amo Se acaso Se acaso Te amo, te amo Laquearam-me Dizendo ainda Te amo, te amo Te amo, te amo Laquearam-me Laquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi Segundo passo foi Vencer Vamos, Zé! Eu descobri Que tem a É o vivo E eu não quero mais Te ver sofrer Me dei a chance de Proteger De abraçar E te Vai ser feliz Eu descobri Que a vida é mais Mais alto Um brinde aí Tamo junto Vamo balançar Chama! Delícia! Alô Henrique! Chama! Que tem a É o vivo Que tem a É o vivo E o vivo Que tem a Ditar De ver De falta ao ar Meus olhos Jodem ver O amor Acontecer É tudo ao vivo, meu compadre Faz um tal maior Pagode gostoso, hein? Que registro maravilhoso Por tão pouco que eu perdi você Que isso fogo foi te enlouquecer Amo vocês! E ficou pra trás Nada mais pra viver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Eu quero ver vocês cantando aí Alô, fofinho! Segura! Hoje eu sou você Não vai viver com você Não vai viver mais com você Não vai viver mais com você Que viado gostoso, hein? Não vai viver mais com você 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 Hoje eu sou você Não vai viver mais com você Eu joguei tudo pro alto até fugir de casa Por amar você Fiz loucuras, larguei tudo sem pensar em nada Por amar você Por amar você Eu brinquei com os meus pais Com o meu melhor amigo Que tentam lhe dizer O que é a sua intenção Mesmo assim, mesmo assim Vamo, vamo! E agora você me dizer que acabou Se eu só te amei Fala, meu tio! Tinho! Acertou, miserável! Me deixou e foi embora Como eu vou viver agora Sofrendo Te amando, te querendo E vou ser nada Pra você eu não E nem me de novo Me ama sempre E nem me de novo E nem me de novo E não sei nada E nem me de novo Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Queria ser mais importante Vamos cantar! Vamos cantar! Até que durou Perdeu tanto tempo a ver Eu quero ouvir vocês cantando aí Só quem estiver apaixonado Canta! Tentei ser um cara perfeito Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo a ver Te faço um favor Obrigado! Tamo junto! Vocês, 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 vocês Baixinho, baixinho! Eu gosto disso aí Só sei que eu senti amor Eu senti amor Chama! Vou invasor na sua jam Eles nunca erram em sua falta de opção Só sei que eu senti amor Eu senti amor Só sei que eu senti amor Eu penso em ela Eu senti amor Só eu senti amor Sem palavras, sem palavras Tá chorando, fofinho? Chora? Eu também tô? Pagode ao vivo Alô, velho! Toninho Santos Meu maestro A gente vai cantar aquelas coisas lindas Vocês gostam muito Sou doce, dengosa, polida Fiel como um cão Sou capaz de dar minha vida Mas olho não pise na bola Se pular na seca eu detono Comigo não rola Sou de me entregar De corpo e alma da paixão Mas não tente nunca Enganar meu coração Amor pra mim Só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro Sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa desfinda Mas saiba que eu Sou boba Debaixo da pele de gata Eu me escondo uma loba Quando estou amando Eu sou mulher de homens só Desço do meu salto Faço o que te der prazer Mas ó meu rei A minha lei Você tem que saber As mulheres gostosas Cantem, cantem, cantem Sou Coisa linda Coisa linda Faz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar O mal Pela raiz Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Obrigado, hein? Vamos dar continuidade? Meu maestro Tuninho Santos Dona Lina Dona Lina Você me vira a cabeça Mentira do sério Distrai os planos Que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar Por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto Pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou Chama! Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre tô preso em teus laços Chama ela que ela vem Porque eu vou Vai! Porque você não vai embora Porque você não vai embora Quero ouvir vocês, mas por quê? Por quê? Porque você não diz que não Vamos mostrar a nossa energia A energia que Madurena tem Vamos cantar! Tem que me prender Tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre assim Que vive sempre assim as fãs Por um segundo de amor Quem gostou dá um gritão aí Puta! Puta! Pra as mulheres Pra as mulheres gostosas aí, tá? Vamos cantar! Fecha a porta e deita no meu colo Nosso amor é mais seguro Aqui no nosso mundo Nós dois construímos um cachê Obrigado, amo vocês, tá? Filma aqui meu fã clube aqui Minhas princesas Os amores da minha vida Que tá me ajudando muito Obrigado, hein! Tanta gente pra julgar na gente Pra nos abalar não foi suficiente Ninguém vai dizer o que é certo ou errado Quero ouvir vocês! Cibernaval! Cibernaval! Vá! Cibernaval! 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 Que delícia! Que delícia! Vamos! Vão duvidar do amor Estamos entre o mal e o bem Não precisamos dar opinião Cibernaval! 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 Você me ajuda a supermeral Alô, Jorge! Alô, Pinerinho, ocupado no Marcelinho Obrigado, amo vocês, hein! Vão duvidar do amor Estamos entre o mal e o bem Não precisamos dar opinião Cibernaval! Cibernaval! Paulista! Fecha a porta e deita no meu colo Nosso amor é mais seguro Aqui no nosso mundo Nós dois construímos um cachelo Onde tudo é belo Bem maior Bem maior Me ajudem, me ajudem, me ajudem! Vai, vai, vai! Cibernaval! Cibernaval! Seis braços encontrei o meu melhor lugar Seis braços encontrei o meu melhor lugar Não vou cuidar do amor Estamos entre o mal e o bem Não precisamos dar opinião Cibernaval! Cibernaval! Chama! Seis braços encontrei o meu melhor lugar Seis braços encontrei o meu melhor lugar Esses braços encontrei o meu melhor lugar Qualidade, 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 qualidade! Vão duvidar do amor Estamos entre o mal e o bem Não precisamos dar opinião Cibernaval! Dá um gritão aí Dá um som maior Madureira, eu quero ver a palma da mão Palma da mão pra ficar bonito Isso, você é madureira Vamos mostrar a nossa energia Isso Você é madureira, porra Que pagode gostoso, hein Vamos Eu te avisei pra gente não ligar O cantador só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sensa Eu te falei que ia sufocar Mas você rancou Não quero ver ninguém parado aí, tá? É proibido ficar parado Vamos Eu te avisei Eu te avisei Que a vida é um jardim Que toda flor precisa de emoção Eu avisei que a boca havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que estava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que me enlouquecer Chama Vai, meu Chora porque a dor Vai Chora porque a dor Chora e jura que não mereceu Que amarrou o ferro Solidão e não valeu, não, não Dizem bom que se arrependeu Não vive sem um beijo meu É tarde demais Bora pra Bahia, bora, 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 vem! Chora, bora, 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 b Em homenagem A nossa casa Quatro anos que a gente está aqui Fazendo esse pagode gostoso Agradeço a cada um de vocês, tá? Todo sábado esse é o clima aqui Isso é Projeto Mundo De férias com o Zaio, hein? Vamos cantar! O meu lugar É caminho de ocorrência Lá tem samba até de manhã Uma giga em cada andar Cada andar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor Cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Pachão, Mirajá Que delícia, hein? O meu lugar É sorriso, é paz, é prazer Quero ouvir vocês! Quero ouvir! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Olha só! Ah, meu lugar A saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar, que é eterno no meu coração As sorretas traz estiração Pra cantar e escrever Ah, meu lugar, quem não viu te olhar é dançar Com o mar e o terreiro pence E ainda tem jogo a luz do luar Ah, meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Em cada esquina, em cada esquina Vambora, vambora Em cada raia da esquina, um pagode e um bar Em Belo e Portela também são de lá Em Belo e Portela E no mercadão você pode comprar Por uma pichicha você vai levar Não tem algum sonho pra quem quer sonhar E quem se habilita até pode chegar Em jogo de ronda, cabine e bilhar Coraco, sueca, pro tempo passa E uma fezinha até posso fazer Do grupo dezena, sem ter de bilhar Pelos sete lados eu vou de cerca Simony! Chama! 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 Pagó deapons, Gostouza hein! Obrigado, obrigado, obrigado! Vamos! A viagem, a viagem, a viagem Vambora, vambora, vambora É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Caminha na linha, tirando uma onda, sabendo chegar Eu quero pandeiro e cavaquinho E madureira na palma da mão, vai Quer saber? Deixa comigo, me faça um favor Fofim Vamos! A viagem, a viagem, a viagem, a viagem É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou caminha na linha, tirando uma onda, sabendo chegar Quer saber? Quer saber? Deixa comigo, me faça um favor É tudo ao vivo É tudo ao vivo, hein? É tudo ao vivo, né? Bandeira e cavaquinho Tem macumeira aí, tem macumeira aí! Porra! É muita coisa, hein? Olha só, gente Então vamos falar a verdade, tá? Errou com a gente Já sabe, né? Eu vou botar Eu vou botar teu nome Vai, mão da mão Vai, mão da mão Vai, mão da mão Oh, ia, ia, ô, ia, ia Que delícia, hein? Ó É que eu vou botar Seu retrato no prato com pimenta Quero ver se você aguenta Mandiga que eu vou te jogar Raspa de chifre de bode Pedaço de rabo de jumenta Tu vai botar fogo pela venta Comigo não vai Eu vou botar Vai, mão da mão Ó, mão da mão Ó, mão da mão Madureiro, ia, ia Melqui! Asa de mocebo Com a cová de camelo pra te derrubar Uma cabeça de burro Pra quebrar o encanto do seu batuá Olha, tu pode ser forte Mas tem que ter sorte para se salvar Toma cuidado, comadre Toma cuidado, comadre Ô, mandiga que eu vou Eu vou botar Vai! Ô, ia, ia, ô, ia, ia Eu vou botar Que pagode gostoso, hein? Fazer uma quezumba pra te derrubar Ô, ia, ia Eu gosto das pretas, eu gosto das pretas A macumba da negra A macumba da negra é boa A macumba da negra é boa A macumba da negra é boa Eu disse a macumba da negra é boa Não pense que o meu coração é de papel Camarão dormindo Camarão que dorme Não pense que o meu coração é de papel Camarão dormindo É tudo ao vivo, hein? Palma da mão! Palma da mão! Oh, é de Madureira São José É de Madureira É de Madureira São José É de Madureira É de Madureira São José É de Madureira É de Madureira São José Ó, ó, vamos! Meu São José, tu protege essa serrinha E felicidade a minha é o poder te contemplar Sua capela é tão melo em frente do morro Mas quem te pede socorro não é só quem vive lá Toninho, vocês tão bem assistindo Que tá sempre conseguindo tantas coisas aos teus pés Quem sobe o morro carregando lata d'água Solta o riso e esquece a mágoa Faz o samba brincadeira Porque é de Madureira São José É de Madureira É de Madureira É de Madureira São José Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos! Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é precisa pro pagode ficar bonito Tipo antigamente É pandeira e cavaquim Palma na mão! 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 Vamos pegar! Vamos pegar! Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Você na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Na vida encontrar de sabor Vai saber esperar de amor Às vezes A felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dinheiro de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar Camarote, camarote, camarote Vamos! Bagote gostoso, hein! Vamos pegar, vamos pegar Chama! Pega essa cabeça, mexe bem, vai na terra Abraça a cabeça, fora Pega essa cabeça, mexe bem, vai na terra Se colhe o bem, vai na terra Pega essa cabeça, mexe 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 bem, vai na terra Eu tenho um santo pra doer o poderoso que é meu pai Ogur Tenho outro santo que me apara na descida que é meu pai Xangô E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir da correda do ouro é Oxum Oi, nas mãos digas que a gente não vê, tem coisas que a gente não crê Falei do meu pai adoro, toma luaê, toma luaê Por isso que a vida que eu nevo é beleza Apesar da tristeza só vivo a cantar, amo cantar Eu cantando eu transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Vamos, 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 vamos E a quem siga Pode crer Falei que o meu pai adoro, toma luaê Eu tenho um santo pra doer o poderoso que é meu pai Ogur Eu tenho um santo pra doer o poderoso que é meu pai Ogur Eu tenho um santo pra doer o poderoso que é meu pai Ogur Tenho outro santo que me apara na descida que é meu pai Xangô E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir da correda do ouro é Oxum Oi, nas mãos digas que a gente não vê, tem coisas que a gente não crê Falei que o meu pai adoro, toma luaê, toma luaê Por isso que a vida que eu nevo é beleza Apesar da tristeza só vivo a cantar, amo cantar Eu cantando eu transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Baixinho, 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 baixinho Vocês, vocês, vocês Eu tenho um santo pra doer o poderoso que é meu pai Obrigado, meu Deus! Oi, nas mãos digas que a gente não vê Falei que o meu pai adoro, toma luaê Falei que o meu pai adoro, toma luaê Que férias com o zai, hein? Projeto mundo Segura gostosa Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du Quem gostou dá um gritão aí! Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor Só sei que será assim Certo Ninho Santo, meu maestro Ele que me botou aqui Só que eu pensei na gente Não me demorei pra terminar Dói Não era só Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil O meu coração Meu coração Meu coração Chama! Quero ver vocês aí, vai, vai Que talvez a gente se encontrou na hora errada Vim dizer Que talvez a gente se perdi pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Oh, meu Deus Melhor eu ir Melhor assim Vamos! Melhor eu ir Vim pra você também Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil Se faz de bobo Não tem jeito não Alô, Ana Gostou Quer beber não, né? Vamos! Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer Oh, meu Deus Se meter pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente Vim dizer Oh, meu Deus Melhor 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 E pra você também Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir É o vivo Volta de tudo Sem de nada Volto pra casa Tem você Não tem seu cheiro Quando eu me enxalho Baixinho, baixinho, baixinho Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi linda Posso te responder Posso te responder O que eu vou falar Um bagote gostoso Chama ela que ela vem Não tem seu cheiro Vamos balançar Volta de... Vamos! Volto pra casa Não tem você Não tem você Volta de tudo Sem de nada Só trabalho Volto pra casa Não tem você Não tem você Não tem seu cheiro Travesseiro Eu me esvalho Não tem seu cheiro Travesseiro Eu me esvalho Falta você Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai? Quem gostou dá um gritão aí Pagode é de vocês Eu quero deixar registrado aqui também A minha música de trabalho A nossa música Meu fã clube aí As meninas maravilhosas Amo vocês, tá? Obrigado Toninho Santos O refrão é bem fácil Você que tomou um gelo aqui comigo Sabadão, madureira Chegou em casa de madrugada Chegou atrasado em casa Deu mole Aprende a cantar essa canção aí pra você Explicar pra sua princesa Que sem ela você não é nada Certo? Me ajuda, me ajuda Sem você eu não sou nada Paro com a madrugada Tudo pra te ter feliz É o que eu sempre quis Por favor, amor, perdoa Não quero brigar a ton... Nossa música de trabalho Zion Junior Meu fã clube Maravilhosas Sem você, sem você, vai! Sem você eu não sou nada Paro com a madrugada Tudo pra te ter feliz É o que eu sempre quis Por favor, amor, perdoa Por favor, amor, perdoa Não quero brigar a ton... Tudo pra te ter feliz Pra vocês aprender, ó Um amor tão simples assim Tudo começou com o olhar A distância não teve fim A distância não teve fim Eu tô querendo recomeçar Por favor, amor, perdoa Sei, não vai ser fácil pra mim Eu assim querendo voltar Por favor, confia em mim Prometo eu não vou mais errar Foi borrada a minha As brigas Por favor, amor, perdoa Sim, homens, costumes Desavenças sem pensar Te prometi, mas brigar Estou aqui pra te contar Sem você! Sem você eu não sou nada Paro com a madrugada Tudo pra te ter feliz É o que eu sempre quis Por favor, amor, perdoa Não quero brigar a ton... Não quero brigar a ton... Não quero brigar a ton... Tudo pra te ter feliz É o que eu sempre quis Sem você! Sem você eu não sou nada Eu paro com a madrugada Vamos! É o que eu sempre quis Por favor, amor, perdoa Não quero brigar a ton... Tudo pra te ter feliz É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Sem você eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada Feliz! Eu não sou nada Obrigado.